Felipe Melo suspenso, olha só que absurdo, quantas partidas que esse jogador pegou, hein, torcedor? Será que existe perseguição contra o meio campo do Palmeiras? E também tem aí uma possível saída de Mano Menezes no final do ano. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avanche, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, torcedor! Pessoal, é o seguinte, chegou aqui no canal, vai aí embaixo, dá aquela conferida se vocês estão inscritos, é bem rápido. Clica no sininho se vocês quiserem receber notificações dos vídeos, é um vídeo por dia, é show de bola. E clica no like aí pra fortalecer sempre, torcedor! Eu vejo que muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então clica aí e se inscreve, fechou? Família palmeirense! Eita, é, torcedor! Então, agora à tarde, né, a gente teve aquela bomba aí, a gente imaginava que o Felipe Melo pegaria uma suspensão, né, por causa daquele jogo contra o Santos, que ele foi lá, mostrou, deu um moonwalker lá pra torcida do Santos. O cara é chato, enche o saco dele também e o bicho já tem a cabeça quente, né, a gente conhece como o Felipe Melo é, esquentadinho. Então ele foi lá, né, e acabou fazendo gestos obscenos pra torcida do Santos, que tava enchendo o saco, óbvio que eu acho que um erro não justifica o outro. Muitos palmeirenses falaram que nesse vídeo houve gritos racistas, eu particularmente ouvi umas 10, 15 vezes, eu não consegui identificar isso, né, e eu acho que é o seguinte, mesmo se tivesse acontecido isso, eu acho que o jogador tem que levar isso pra frente, como já aconteceu em outros casos. Aí até aquele maior de todos, que foi o goleiro do Santos, o Aranha, lá no jogo do Grêmio, né, que a menina xingava ele. Então eu acho que tem que ser levado pra frente e não o jogador esquentado e lá e ficar xingando a torcida, moçando o dedo no meio, tudo isso. Bom, mas também, além do erro do Felipe Melo, eu acho que aí o pior de tudo é o STJD, esse Tribunal de Justiça, né. Ele vai lá, vai julgar o jogador e eles colocaram diversos pontos aí como isso, o motivo da pena dele. Ele pegou pena de 5 jogos, torcedor. Tudo bem, o Felipe Melo, a gente sabe que ele é reicidente, mas tem muita coisa que ele paga, principalmente pela fama. Principalmente por ele, sabe, ser um jogador forte, que chega com força contra os adversários. Ele tem tudo isso, isso daí pesa. Então, um cartão amarelo ele sempre leva mais, um vermelho ele sempre leva mais pelas atitudes, pela força que ele tem. Por ele falar muito também. Nesse julgamento, levar em pauta até o Budog, que já fez parceria aqui com a gente do canal, mas até o Budog, que ele é garoto propaganda do Budog e falaram que ele é bad boy. Cara, não é. Olha as propagandas lá, não tem nada a ver. Ele fala que ele aposta, que a galera é pra apostar e tal, tudo isso. Não tem esse negócio de bad boy. Calma lá, pessoal, não é assim também. A gente conhece o Felipe Melo já há 3 anos no Palmeiras, mas dessa forma que ele é perseguido é muito grave. Eu já falei isso, eu falei, cara, se realmente o cara ele tá no Palmeiras e ele é perseguido dessa forma, ele não pode jogar no Palmeiras, porque acaba prejudicando o time. Só que o Felipe Melo é o melhor jogador do time junto com o Dudu. Não dá pra gente ficar sem o cara. Numa reta final, perder o cara por 5 partidas, é, cara, é de cair o cu da calça, né? Bom, então, pra vocês verem uma das comparações, o técnico do Cheirinho, do Flamengo, que tá líder, que é líder do campeonato, mostrou o dedo do meio lá também e não pegou nada, não deu nada pra ele. O Guerreiro também fez a mesma coisa e não deu em nada, sabe? Os caras tomaram ali uma advertência e como isso vai acontecer com o Felipe Melo? Por quê? Por ele já ter sido expulso em outras partidas? Mas é reincidente, mas peraí, ele não foi por falar muito, foi por ele ter sido expulso, são coisas diferentes. O presidente do Palmeiras tomou punição porque ele reclamou do VAR. Ele falou que não é justo um ir pra outro. E pros caras lá não aconteceram nada. Então tem muita diferença isso. Às vezes, eu acho que isso daí cai muito pro VAR também, o STJD. Funciona pra uns e pra outros não. A gente sabe que como o negócio lá, a cariocada, é embaçado, eles pesam mesmo. Então, olha só, é um absurdo o Felipe Melo, ele pegar cinco partidas. Eu não tô falando que ele não tem que ser julgado, ele não tem que ter uma punição. Ele tem. O jogador é profissional. Ele não pode cair na pilha de torcedor. Eu acho que é o principal disso. Se houve algum grito racista, alguma coisa, peraí, tem que ser apurado. Agora os caras utilizam imagem de celular, olha só, imagem de celular de torcedor da bancada. O jogador tava sendo xingado a Vera pra ir lá poder julgar o jogador. E quem mostrou do meio aí pra todo mundo? Todo mundo aí. O técnico do Cheirinho, o Guerreiro. Meu, vai ficar por isso? Não vai acontecer nada com esses caras? O problema é esse. Esse é o absurdo, que não funciona. Então, eu falo, minha opinião, existe perseguição contra o Felipe Melo. Existe perseguição contra o Palmeiras. Isso está claro. Isso é claro, torcedor. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos pra isso. Assim como eu acho que o Felipe Melo, ele já viu que ele é perseguido. Ele já viu que todo mundo fica de olho. Se o cara, ele pisa no pé de alguém errado, ele já toma amarelo. Então, ele tem que se controlar um pouco mais. Ele tem mais um ano de contrato com o Palmeiras. Ele renovou. Ele é um puta jogador. É um grande jogador. Só que aí pesa isso. Então, ele precisa se controlar também. Eu não estou colocando a culpa nele. Pelo contrário, eu estou tirando a culpa dele. Mas ele tem que ficar esperto nesses lances. Porque ele é um cara, ele é um jogador marcado. Marcado no país inteiro. Coloca aí embaixo, torcedor. Quero saber a opinião de vocês. E aí? STJD, persegue ou não persegue, Felipe Melo? Já falei, minha opinião, persegue, persegue muito. Não é pouco. E também temos a notícia aí, né? Que o Mano Menezes, ele não é unanimidade no Palmeiras. A gente sabe disso, que ele já chegou, não sendo unanimidade. Mas, ele é um cara que eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho no time. Ele tem 75% de aproveitamento. 12 partidas no Palmeiras. Ele está vindo muito bem. Só que, pelo histórico de já ter treinado o Corinthians, ele não é unanimidade. E quem bancou ele, na vinda dele, foi o Alexandre Matos. E o Alexandre Matos, a gente sabe como está balançando. E pelo que eu já trouxe aqui em vídeos, eu vou deixar aqui em cima para vocês. O Alexandre Matos, ele não é unanimidade também no Palmeiras. Provável saída no final do ano de 2019, virando para 2020. E já estão falando que com a saída do Matos, o bicho vai pegar. O Mano provavelmente não fique no Palmeiras. Irão fazer de tudo para ele sair do time. E nisso daí, o que o Palmeiras acompanha é o Sampaoli, né? O Sampaoli do Santos. É um grande técnico também. Muito diferente do estilo do Mano Menezes. O Sampaoli é um cara que ele treina o time para frente. Você vê o Santos sem peças, sem jogadores. Conseguiu fazer... Está conseguindo fazer um grande campeonato. Muito diferente do que a gente imaginava. A questão é que o Sampaoli está numa briga muito grande com o presidente do Santos, com o Pérez, porque ele quer já o planejamento de 2020. Ele quer garantir time para ele poder ficar. Tem tudo isso e ele não tem. E o Palmeiras acompanha isso de perto. O Sampaoli, ele ganha em média de 600 mil reais. E com a comissão técnica dele, beiraria aí um milhão de reais. O que vocês acham, torcedor? Seria uma boa o Palmeiras, no final do ano, se desfazer do Mano Menezes. Às vezes não. Pagar a multa dele. Se preparar para fazer uma investida no Sampaoli. Sampaoli, que já foi campeão com o Chile, em Copa América. Está fazendo um grande trabalho no Santos. Mas eu não sei. Eu ficaria muito com o pé atrás. Não pensaria em tirar um rival direto. Porra! Eu esperaria o Mano Menezes, principalmente. Porque o Mano é um cara, ele é um bom técnico em campeonato de tiro curto. Isso que o Palmeiras precisa para ganhar a tão sonhada Libertadores. A obsessão que a gente tem pela Libertadores. Então, analisando friamente, eu, na minha opinião, eu pensaria em continuar com o Mano. Eu sei que muitos, muitos de vocês vão pedir Sampaoli para ontem. Para ontem. Só que é assim. Isso daí não é tão fácil. Precisa o Matos sair para o cara que está vindo o novo aí. Entrar num acordo com o Mano. Entrar num acordo com o Gagliotti. Para poder dispensar ele. E ainda tem que esperar o Sampaoli do que vai acontecer lá na frente com ele ainda. Então, a informação que a gente tem, uma possível saída do Matos. Que provavelmente já aconteça no final do ano. Porque já está insustentável a torcida, todo mundo em cima dele, conselheiro. Ele, o Mano, saia do Palmeiras também. E venha o Sampaoli aí. Se tudo der certo, o Sampaoli acabar não se resolvendo com o Santos. Fechou, torcedor palmeirense? Então é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, vem embaixo. Amassa o like para fortalecer. Clica sempre no sininho. E se inscreve aí. Me procurem nas redes sociais para a gente trocar aquela ideia. Vamos nessa. Um grande abraço. Falou!